E olha, atenção, um alerta importante, hein? Só neste ano, quase 200 falsos profissionais de educação física, isso mesmo, foram presos. Vamos conversar com a Natália Castro, saber exatamente, né? A gente vai lá, vai pra academia, como saber se o professor é de verdade, hein, Natália? Pois é, Silvana, é muito legal fazer atividade física, mas tem que ficar de olho, porque esses profissionais estão nas academias, nas praias, em praças, por isso que a gente vai conversar aqui com a Giovana Pereira, do Conselho Regional de Educação Física. Giovana, nessas fiscalizações, quem são esses falsos profissionais que acham que podem orientar ali a pessoa? Bom dia pra você. Bom dia a todos. Na verdade, a gente encontra um pouco de tudo. Desde estagiários que ainda estão na fase do estudo, do aprendizado, e já se acham capazes de orientar até ex-atletas, ou pessoas que só têm o conhecimento empírico, baseado na prática, na própria prática da atividade física, mas já se acha apto a orientar e supervisionar outras pessoas. E se a pessoa desconfiar, o que ela tem que fazer? Como ela pode, de repente, entrar em algum site, pesquisar, ver se realmente aquela pessoa está lá no Conselho Regional de Educação Física? Como é que essa pessoa faz? É, ela entra em contato com o Conselho, todo profissional de educação física, toda pessoa que orienta a prática da atividade física tem que ser profissional, registrado junto ao Conselho. Então, ela pode entrar em contato com o Conselho, se certificar, todo profissional deve estar habilitado com sua carteira profissional, então tem um número de registro, pode consultar tanto através do número, quanto através do nome do profissional, e se certificar que está sendo bem orientado. A presença de um profissional de educação física, além de obrigatória, é fundamental, porque somente ele é capaz de orientar de forma segura e eficiente a prática da atividade física. É a nossa saúde, né? É a nossa saúde que está ok. Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Silvana. Obrigada, Natália. Fica aí o alerta.